Nossa, conheci ele ontem, vou botar ele pra dentro da minha casa Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo daqueles que vocês gostam muito Que os fãs do canal, os fãs em raiz, os miglis, a família Sparco gosta Que é contando história, né gente? Contando tragédias e coisas tensas que já aconteceram na minha vida Esse vídeo, gente, é basicamente uma continuação daquele vídeo que vai estar aqui no izinho Que eu falo assim, será que eu sou lésbica? E é a história que inclui uma pessoa que vai estar na história de hoje Como vocês puderam ver na thumb do vídeo Sim, gente, Dona Jessy levou os cornos e foi de uma forma bem má E hoje então eu vou contar essa história pra vocês Ai, tô ficando meio cega, calma que tô ficando cega com a luz E hoje eu vou contar essa história pra vocês E é uma história assim... É bem chata, pra ser sincera, pra mim, né gente? Hoje eu já superei, mas caramba, né gente? Caramba, né? Então se vocês gostam de histórias assim pessoais Contando coisas que Dona Jessy já passou Deixa o dedo no like Porque migli que é migli Deixa o like antes mesmo de começar o vídeo Então bora deixar o dedo no like Compartilhar esse vídeo com geral Porque estamos em época de coronavirus E nós temos que ficar em casa, né gente? Então estamos produzindo vídeos pra vocês poderem assistir coisinhas em casa Pra vocês poderem se divertir enquanto estão em quarentena Então fica em casa, amor amores E bora assistir mais esse vídeo Bom, gente, essa história se passa novamente lá no passado, né gente? Numa época muito sombria Quando a Dona Jessy ainda não havia transicionado, né gente? Dona Jessy conhecia um menininho assim muito fofo Como eu já contei pra vocês na história lá Que eu beijei uma menina Que é um menino que eu conheci pelo Orkut lá naquelas épocas E por que eu tô contando isso? Porque a história de como eu conheci ele Influencia muito no geral no chifre, sabe gente? Porque vocês vão entender Conheci um menininho, fiquei muito apaixonada pelo menininho logo de cara Ele era do estilo emo, do estilo emo, né gente? Aquela coisa, muitas emoções, sabe gente? Dona Jessy andando Ai, pum, pum, pum Se apaixonou pelo menininho Quando eu conheci ele Ele morava em um lugar distante do interior E eu morava mais próxima da cidade E ele tinha interesse de deixar o interior, gente Esse menininho Vamos chamar ele de Roberto Roberto queria sair lá do interior E Dona Jessy já achava ele gato pra caramba, sabe? Nessa época, gente Eu vivia naquele quarto separado da casa da minha mãe lá atrás Onde basicamente eu vivia sozinho Assim, na peça, né gente? Já que a minha mãe não tinha conexão com a minha casa E eu ofereci pro menininho Já que eu era toda apaixonada Pra ele vir pra Porto Alegre Que era onde eu morava nessa época Pra vir ali, né gente? Me conhecer e tratapau e lá 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 E quando ele vem, gente E a gente se encontra e foi tudo bonito Depois de a gente se conhecer de verdade Rolar e eu ficar com o menininho Ele já começou a demonstrar que ele gostava De gostaria de morar comigo Assim, ó Conheceu? Morou junto Tudo pra dar medo E, né gente, o que aconteceu? Eu aceitei, né gente? Eu achei que era uma ótima ideia Nossa, conheci ele ontem Vou botar ele pra dentro da minha casa Foi o que eu fiz Eu conheci o menino num dia E no outro dia eu já tava quase morando com ele O que que eu tinha na cabeça? E foi assim que o menino acabou entrando na minha casa Entrando uma coisa assim Entra na minha casa Uma coisa muito assim, sabe? Eu fiquei muito assim, ó Eram outros tempos, tá? E ele pronto Acabou começando a morar comigo Minha mãe achou que ele era apenas um amigo meu, né? Mamãe, coitada Não tava percebendo ainda da realidade das coisas Ela achava que ele era um amigo, né gente? O cara era tipo ufolgado, sabe gente? Claro, ele não tinha emprego assim Que ele se mudou pra Porto Alegre Já que ele era numa cidade do interior Ele disse que queria procurar emprego E talanã e tutapão Mas o que aconteceu? O tempo se passava E nada dele procurar a droga do emprego, né? A minha mãe já tava começando a ficar estressada Porque não bastava ter que me sustentar Que eu era uma jovenzinha, adolescente Tinha que sustentar mais uma pessoa Já que ele também não tinha lá, né gente? Dinheiro Mas eu era muito apaixonada por ele Então eu acabava que eu Por um bom tempo eu consegui convencer a minha mãe De manter o menino lá, né gente? Toda apaixonada Achando que o negócio ia dar certo Que o romance tava no ar, sabe gente? Não sei Sabe, eu sei Quero casar com esse cara E aí o que aconteceu, gente? Chegou aquele momento que Olha, tem que procurar um emprego, né amiguinho? A gente se dava bem, eu e ele Apesar que ele já demonstrava Que já não gostava tanto assim de mim Desde o princípio Aparentemente ele tava meio que tirando proveito de mim Digamos assim Hoje vendo dessa forma Porque gente Ele nunca disse que me amava E eu sempre dizia que amava ele Ele nunca tipo parecia assim Ai, eu era tão burra Ele nunca parecia tão interessado em mim Quanto eu nele E eu não percebia que isso era tipo Ele tava ali então por interesse Não porque ele gostava de mim Chega tudo, vale errado E aí ele começou a procurar emprego, gente Na época ele procurava emprego Ele ia tipo numa hora nada a ver, sabe? Normalmente as pessoas quando No meu tempo de procurar emprego Elas saiam de manhã pra ele procurar emprego E voltavam não muito tarde, né gente? Tipo, sei lá Às seis horas Porque tipo, seis horas é o limite ali E das empresas por aí, né gente? Ele saia tipo Às três da tarde E voltava tipo Onze da noite Ai meu Deus Eu fui tão burra E vinha sempre com uma desculpa do gênero Ah Eles pediram pra mim fazer um teste Ah Sabe? Eles pediram pra mim fazer um teste Eles gostaram de mim Eu acho que eu vou ser contratado Confia que eu acho que eles gostaram dessa vez, vai E a dona Jessi Bobinha como eu era naquela época, né gente? E dizia Ai que lindo, gente Ele ainda vai conseguir emprego A gente vai poder se construir a nossa vida Não, 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 não Aí as coisas começaram a ficar muito esquisitas, gente Muito esquisitas Porque ele nunca achava a droga do emprego Ele procurava 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 emprego E nunca aparecia o emprego Como assim, gente? Eu entendo que no universo Às vezes a gente não é contratado Tem muita gente desempregada Que não consegue achar emprego Mas era mesmo muito estranho Principalmente por conta dos horários dele Quando eu tava mexendo no celular Assim, sabe, gente? Naquele tempo era um celular um pouco diferente Dos que tem hoje Mas ele tava mandando mensagem Ele basicamente quando eu me aproximava Bloqueava o celular, sabe? Pra mim não ver Eu tô ficando cada vez mais tensa Porque eu tô ficando com raiva de mim no passado Por ter aceitado esse cara Na época também Eu não tinha computador em casa Eu não tinha internet em casa Porque a dona Jesse, gente Era muito humilde nessa época aí E eu não tinha internet em casa Nem computador em casa Então a gente ia em uma lan house Pra acessar de vez em quando a internet Dar uma olhadinha nos negócios Nos Orkut Que na época era o Orkut Não sou velho não Que na época era o Orkut E tipo, eu sentava aqui Ele fazia questão, gente De sentar do outro lado da lan house Pra eu não poder ver a tela do PC dele Do computador dele Toda vez que eu ia Eu levantava da minha mesinha E ia até ele Ele não abria o MSN Que o MSN é tipo Skype É tipo WhatsApp Baixava, gente Pra mim Não ver as mensagens Tinha sempre um monte de gente Falando com ele Assim, sabe? Um monte Eu queria falar que era um monte de menina Falando com ele Mas era um monte de menina Totapão Era um monte de menina Que falava com ele Mandava foto pra ele Coisa assim E eu não podia ver Porque ele não deixava E na época O que que acontecia? Eu não sei, gente Eu não sei o que acontecia Eu acho que eu tentava muito Assim, acreditar naquele negócio Sabe? E é o que aconteceu, gente Certo dia Essas coisas começaram a entrar na minha cabeça De uma maneira estranha Sabe? Um dia eu pensei Mas é um pouco esquisito, né? Gente É um pouco esquisito E um dia Ele estava mexendo no telemóvel E no celular Desculpa Eu sou muito portuguesa Quase Ele estava mexendo no celular Sabe, gente? Só que eu já estava tipo Com muita, muita dúvida Sabe? Muita dúvida E eu sabia que ele nunca ia deixar Eu ver o celular dele Por bem Então o que que eu fiz? Isso não é certo, tá, gente? Eu não recomendo fazer Mas assim Funcionou Ele estava tipo Mexendo no celular E eu fingi que eu estava dormindo Sabe? Eu até tipo Fingi assim Roncar mesmo Sabe? Para convencer mesmo ele Que eu estava dormindo E o que que eu fiz? Essa é a parte que dói Quando ele estava assim Acreditado Que Dona Jesse Já estava dormindo E eu percebi que ele começou Aquele telefone Assim No meu lado Ele estava deitado No meu lado Na cama E estava mexendo no telefone Eu só fiz isso aqui Exatamente, querida Eu fui da mão No telemóvel dele Puxei com tudo Não deu tempo dele Forçar os músculos da mão Para segurar o telefone Tipo Saí correndo Peguei o telemóvel Ele voou em mim Ele não queria deixar O ver a mensagem Ele não queria Gente Ele tipo Tá, gente Aquilo foi bem errado Ele realmente pulou em mim Tentou arrancar o telefone Da minha mão De todas as formas Até que eu consegui Sair e pegar o telefone Quando eu vi as mensagens Parabéns, Dona Jesse Você foi enganada Com sucesso Gente As mensagens que eu vi Tipo Eu estava chocado O cara estava morando Dentro da minha casa E a minha mãe Estava basicamente Sustentando a mim e a ele Porque eu ainda não podia trabalhar Não tinha idade para trabalhar Eu era muito novinha E estava fazendo O que ele estava fazendo Gente Tinha mensagens dele Com outra pessoa E nessas mensagens Ele dizia Ai gente Era tipo Bem forte Assim foi tipo Tipo ele dizia Ai Eu te amo muito Eu só estou esperando Eu conseguir algum emprego Para largar essa idiota Para viver contigo Meu amor Coisas desse gênero Assim bem leve Sabe Estou fazendo ela de trouxa Aqui enquanto eu não consigo um emprego Era essas as mensagens Sabe Ele estava basicamente Se declarando Para uma pessoa Que obviamente Nas mensagens Eles já tinham se encontrado E tinham se encontrado Num shopping Onde eu dei dinheiro Para ele Ir fazer uma entrevista De emprego Na verdade Ele foi se encontrar Com essa pessoa Ele teve relação Com essa pessoa E ele falava Para a pessoa Que ele estava só Me enrolando E me enganando Até ele conseguir Uma coisa Para poder Caramba Que canalha Né gente Tipo o meu mundo Caiu naquela época Sabe Caiu 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 Quando ele percebeu Que eu já tinha lido As mensagens Ele devia ter sido Assim Ele não foi nem Dissimulado Ele foi bem estúpido Sabe Ele começou a me xingar Diz que eu não tinha direito De mexer nas coisas dele Só que gente Ele estava me traindo Ele estava me trocando Ele estava Mais do que me trocando Ele estava me usando Sabe E ele achava que tinha razão Ainda para falar De mim Gente Dona Zé O que eu fiz Botei ele embora Não botei ele para fora Não Não botei Ele disse que Não ia fazer mais E na época E a trouxa A idiota Acreditou Não é mesmo Ai ai Acreditei Eu comecei a acreditar De novo nele Até que ele começou A conversar Com meu ex-namorado Outro ex-namorado E eu achei muito estranho Eles começarem a conversar Porque eles não tinham amizade Não se conheci de lugar nenhum Né Monamures E achei muito que estranho Eles começarem a ter As amizades Meu ex Com amizade Com meu outro ex E eles estavam tipo Muito muito amigo Eu tava sentindo Que ia vir treta de novo E o que acontece gente Nesse meio tempo A minha mãe Me chamou na xinxa Me chamou pra conversar E disse Olha Eu não vou sustentar Esse garoto aí Tá bom Dona Jessie Vai 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 dar jeito Porque ele é teu amigo Eu não tenho que sustentar ele A mãe dele que sustente-se ele A minha mãe falou isso pra mim Eu fiquei tipo chorando Eu implorava pra ela Eu implorava pra ela Pra deixar ele continuar morando lá Minha mãe foi implacável Graças a Deus Mãe Parabéns Hoje estamos vendo Que Dona Marlene Estava certa Né Dona mãe Aqui Dona minha mãe Porque caramba Realmente né Ele era um vagabundo Traidor Tudo de ruim né Gente Ele que vai pra casa dele E a minha mãe na época Despejou ele gente Disse Olha Tu tem uma semana Pra ir embora Porque eu não vou ficar Te sustentando aqui E vou falar com a tua mãe Foi basicamente Isso que ela falou pra ele E na época Eu ainda fiquei muito triste Com a minha mãe Idiota que eu era Não devia ter ficado triste Ela tava sabendo O que tava fazendo Tava fazendo o negócio certo E mandou ele Pra casa dele Lá no interior De volta E gente Acabou que eu terminei com ele Tipo bateu uma Não sei Bateu uma Comecei a gostar de outra pessoa Tipo ele foi embora Eu comecei a conhecer uma pessoa Tipo conhecer só Tá Conhecer E logo depois que eu terminei com ele Gente Tipo foi questão de Que é Uma duas semanas Ele começou a se relacionar Com o meu ex Ele me botou chifre Com o meu ex namorado Ele pegou o meu ex namorado E me botou chifre De novo gente E tipo Eu só descobri Depois que a coisa já tinha acabado Sabe Depois que a coisa tinha acabado Eu descobri que ele já tava tendo agora Uma relação com o meu ex namorado Eu fui tipo Caramba Me livrei de uma boa E foi assim Que eu consegui me livrar do embuste A minha mãe basicamente Foi quem me salvou do embuste Ai gente Obrigada mãe Eu na época Eu fiquei muito triste né Gente Ninguém gosta de levar chifre E se você passou por uma situação Parecida com a minha Comenta aqui embaixo Que gente Tem muito embuste por aí A minha mãezinha Me ajudou Mandou ele pra casa dele E logo as coisas apareceram Apareceram até coisas mais Que ele fez Que eu prefiro não comentar aqui né Mona Moriz O cara era mau caráter pra valer Quando eu falo pra valer É tipo Caso de polícia Sabe gente Que ele era tipo Descobri quando eu terminei com ele Que ele era tipo Meio que ladrão Mentiroso Que eu já sabia Traidor Tudo de mal né gente Caso de polícia E gente Foi muito tenso Mas foi um aprendizado Coisas da vida né Mona Moriz Ah isso ajuda pra gente Não ser mais tão trouxa Lá no futuro né Dona Jess Ajuda pra não ser tão trouxa No futuro Se vocês gostaram Dessa história Da Dona Jess Deixe seu like Também né gente Faça um history Com esse vídeo aqui E me marca Que eu vou estar compartilhando No meu Instagram E se você assistiu Esse vídeo até o fim Comenta Traição aqui embaixo Que eu vou estar dando Meu coraçãozinho No máximo de gente Comentar traição E só me resta Deixar aquele meu Grande beijo Pra todos vocês Hoje sem chifre Graças a Deus E até o próximo vídeo Tchau Caramba Agora que eu tava pensando Minha mãe salvou mesmo Eu nunca tinha pensado nisso Até chegar nesse momento Da vida